888 é a numeração da frequência do amor. Então, se você quer um amor, ou se você está com problema no amor, ou se você quer despertar a atenção de alguém, ó, fica aqui que você vai roçar. Vou te ensinar um ritualzinho bem legal pra você, que você vai precisar de um sabonete e um pouquinho de canela em pó, tá? O sabonete, um lado você coloca 888 com a ponta da faca, o outro lado você coloca o nome da pessoa, ó, aqui, ó, fulano, mas você escreve o nome da pessoa. Se tiver um nome completo, legal. Se não, você coloca fulano e dois xizinhos representando o nome completo, tá? Agora, nós vamos pra outra etapa, que é que nós vamos agora molhar esse sabonete. Por que você vai molhar o sabonete? Porque depois que ele estiver molhado, você vai jogar canela. Ele tem que ficar grudadinho com canela. Deixa ele todo envolvido pela canela. Ó, vai jogar canela e deixar ele todo envolvido na canela. Depois que você envolveu o sabonete na canela, você vai fazer o seu banho normal. E depois do seu banho normal, você vai tomar banho com esse sabonete. Vai esfregar, deixando essa canela colar bem no corpo, vai esfregar bem no corpo, mentalizando o que você deseja. Ou que ele apasse de notar, ou que ele volte, ou que ele te perdoe, ou que ele fica mais apaixonado. Enfim, o que você desejar. E esse é um momento mágico. É um momento que você vai esfregar no seu corpo, mentalizando tudo o que você deseja. Desliga o chuveiro, fica um pouquinho toda meladinha com aquilo, concentrada. Uns três minutinhos, depois você entra e tira tudo. E o sabonete você pode continuar usando normalmente.